É isso ó, já estamos aqui no, olha, o que acontece no bastidor, você não tem ideia, viu? Já estamos aqui nessa linda mesa do café da manhã, que mais uma vez a gente agradece a panificadora Mais Sabor e a Isa Hortifrutis, que deixou a mesa lindíssima, pra receber a empresária Lívia Mendes, ela que é dona da loja Chiquérrima e hoje está participando do nosso quadro Tô na Moda. Então, hoje nós vamos mostrar looks para você arrasar no camarote. Bom dia Lívia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Muitos looks lindos pra gente compor, muito fazendo a micarina, né? Lívia, às vezes a gente, ah, mas tem muito brilho, só que uma noite de um carnaval fora de época, pede uma roupa diferenciada, né? Isso, tem que ter aquele look pra arrasar, né? Até eu já tô no clima aqui de micarina, minhas correntes aqui penduradas. Então, pra ir pro camarote, você pode ir mais estilosa, porque você não vai correr atrás do trio, né? Pode ir com a roupa. Tem que ter uma proposta bem mais arrumada, né? E aí eu montei com as meninas uma proposta de look bem lindo, tá? Bastante brilho, tá? Pra gente realmente carnavalizar, né? Nessa micareta agora, fora de época. Eu mostrei, falei pra vocês aí, da dica do cabelo e da maquiagem. Não adianta a pessoa tá linda, tá com cabelo feio, né? Não, aí tem que ter toda... Tem que estar arrumadinha. Serviço completo, gente. Exatamente. Então, vamos mostrar as meninas, como é o nome delas? A Iesca. A Iesca. E a Fernanda. E a Fernanda. Vamos mostrar pra gente. Vamos começar com a Iesca? Pronto. Olha, a Iesca, fala um pouco pra gente dessa roupa dela. Eu montei essa proposta de look bem lindo, né? O Pai T, que tá super em alta, com essa composição do cropped laranja, que é tendência essa cor, né? E botei assim, pra ficar um look bem lacrador, né? Essa proposta de brilho aqui. Todo mundo adora um cropped, né? Todo mundo ama, né? É uma pegada assim que não tem erro. E é uma coisa jovial, bacana, né? Isso, lindo. E essa saia com essa fenda, que dá todo um charme a mais, né? Fica uma proposta de look bem lindo, pra arrasar realmente no camarote. E fica um look perfeito. A gente vai já mostrar pra você, a Iesca, que tá com uma saia, uma mini saia de paetê, muito linda, um cropped laranja com umas pedras, né? Dá todo um charme a mais, né? Com muito brilho também, né? Bastante brilho. E a sandália é bom a gente lembrar, né, Lívia? Que mesmo no camarote, é de preferência uma sandália, um calçado confortável, né? Confortável, isso. A gente montou essa proposta. Também a gente sabe que lá no espaço da micarina, principalmente nos camarotes, a gente tem muita escada, né? Aí pra ir com um salto muito alto, a gente... É lindo o salto, mas vai realmente lhe trazer um desconforto e quem sabe um problema maior. Então, procura uma sandália linda, mas que seja mais baixinha, mais confortável. A gente vai aproveitar já já, porque a gente quer mostrar o look pra você. Enquanto o Miguel se organiza aqui com a câmera dele, a gente vai chamar um rápido intervalo. Já já, a gente mostra as meninas com as sugestões de look. O nosso bate-papo aqui com a empresária Lívia Mendes, ela que é da loja Chiquerma, vai mostrar pra gente dicas de look pra você arrasar no camarote. Só que ela mesma, a Lívia, gente, vai correr atrás do pé, você acredita? Lívia, gostei, Lívia, da sua disposição, arrasou. Tá só contando as horas pra chegar. Com certeza, já tô pronta, preparada e querendo já. Viu? Olha aí, te mete, menina. Vamos chamar as meninas de novo, a Iesca tá com um look lindíssimo pra você ir para um camarote. Explica aí pra gente, Lívia. Eu montei essa proposta de look, né, com uma saia de parceria, que é super em alta. Coloquei com tropes, que sempre é a tendência, né, o tropes nunca sai de moda, com essa pedraria que dá todo assim um charme. Ficou um look bem... E aí fica muito jovial, fica muito fresquinho, né? Isso, confortável também, né, isso derrubou agora, né? E é a papete que eu coloquei também pra dar aquele charme, né? A sandalinha dela. Pra dar todo um conforto, porque também tem que ir confortável nesse período agora que é a micarina. É, a papete, ela tem um brilho que remete, né, à questão das festas, do glamour, mas sem perder o conforto, né? Isso, perfeito. Muito bacana, gostei. Agora nós vamos mostrar o look. Obrigada, Iesca. E a Iesca já é linda, qualquer coisa que botar fica bonito mesmo. E a Fernanda, que é outra modelo lindíssima. Olha que saia, reflete a saia da Fernanda. Coloquei essa saia, né? Belíssima também, pai, ter com essa franja, que é super tendência. Não, e lindo, né? Cada movimento que a pessoa faz, ela dá... Olha que o ideal dessa peça, né? Ela dá totalmente um charme, bem chique mesmo. É, a moda, ela é muito cíclica, não é, Lívia? Essas franjinhas, elas eram muito tendência na década de 20, década de 40. E a gente usa hoje em pleno 2023, né? Com certeza. E aí, nesse look, a Lívia incrementou com a bolsinha, né? Que é muito importante, a gente sempre precisa, né? Com certeza. E aí, coloquei essa bolsa, né? Com o trope também branco. No mesmo tom da saia, né? Na mesma cartela de cores. Linda a bolsa. E o tênis, que a gente casou também nesse look, pra total conforto, né? Lindo o tênis também. Muito perfeito. O tropezinho branco, que não vai poluir o visual, né? Aquele menos é mais, na verdade, né? Sempre o branco é o branco. Ela tá muito discreta e ao mesmo tempo glamorosa. E vai fazer, assim, total sucesso lá nos camarotes. Com certeza. E a Fernanda, exemplo da Iesca, também é linda. Bota qualquer coisa e fica logo bonito, né, Lívia? Fica certo. Não tem problema. Obrigada, viu, Fernanda? Adorei a bolsa, linda. Olha aí, já. A pessoa caminha, já fica com a floranja. Toda a floranja. Sacudindo. E agora, a Iesca também já trocou de roupa rapidamente. É impressionante com a rapidez dessa menina pra trocar de roupa. Olha que saia linda. Mais uma proposta também linda, no brilho, no paitei, né? Esse aí já tá bem, assim, nessas cores bem legais. Bem colorido, né? Que favorece aí com laranja. Olha que perfeição no prata, já, né? O prata também que tá super em alta. Exatamente. E aí eu coloquei com esse cropped também, tá? De franja, que dá todo um charme a mais na peça também. Fica super lindo. Tem umas pedrarias, né? Isso. Olha aí também. Que fazem toda a diferença. Olha isso. Coloquei com os acessórios pratas também pra dar esse close perfeito, né? Uns tons prata. Olha que perfeição, meninas. Esse look tá belíssimo, né? Ela tá lindíssima, pronta pra festa. E pra ir pra qualquer lugar, lá depois da festa, vai fazer um lanche, alguma coisa do gênero. Tá linda, linda, linda. Vai se divertir a noite toda, sem perder a amiguice, a beleza. E o cupom também, né? Vai fazer fotos lindas, viu? Com esse look aí. É importante, não é, Lívia? A gente pensar na questão da beleza, mas pensar que é uma festa que vai até outras horas da madrugada. Você não pode estar com aquela roupa que fica te cutucando, né? Te apertando. Tem que estar super confortável, né? Olha aí, uma... Como é que chama esse tecido da camiseta, né? É um canelado. É um canelado que é fresquinho. De algodão. Ele não é exatamente de algodão, não é muito encorpado e te traz aquela refrescância pra você não ficar muito suado. Linda e esse que agora já vamos chamar a Fernanda, que já tá com outro look. Agora com o shortinho. Ai, adorei esse cinto do shortinho. Olha que coisa linda. Lindíssima. A proposta maravilhosa. É um short que, apesar de curto, ele é muito confortável, muito comportadinho, muito bonito. É aquele sexy sem ser vulgar, né? Isso. E a blusinha no prata, né, amiga? É, o lurex também, que sempre tá em alta, né? São peças que são, assim, pra vida, na verdade, né? Você investe, porque, na verdade, seja um investimento no clope de decente, né? Você pode depois estar montando vários outros looks. Eu sempre falo isso, nessas propostas de peças que você pode depois usar, né? E olha o short jeans com esse cinto, com esse detalhe também no prata, né? Coloquei com esse clope todo rico em detalhes, que dá todo assim um charme a mais na peça. Super confortável, arrumado, né? E o prata que você disse que tá, que é a super tendência, né? Tá em alta o prata. Olha como ficou lindo esse look também, né? Ficou lindo, gente. Comforto, elegante. Aí ela vai a noite inteira e fica numa boa pra chegar em casa ainda muito, sem estar muito cansada, né? Para aproveitar realmente a festa de maneira bem confortável e linda. Que é isso que a gente quer, né? Com certeza. Adorei. O short, olha, você vê que é um short jeans que não tem muitos detalhes, mas o cinto dele faz toda a diferença. Olha isso. São umas taxas. Isso, são taxinhas na cor prata, né? Que já vem no próprio cintinho, né? E aí você pode também depois estar usando esse cintinho com outras peças. E são peças que realmente você consegue compor outros looks depois. Tá lindíssimo, lindíssimo. Lembrando sempre do conforto do sapato, gente. Não vai com o sapato que vai te trazer problema no decorrer da noite. Que é pra você se divertir a noite inteira. A micarina, ela começa cedo e ela vai até tarde. Então você tem que pensar bastante no seu conforto. De você chegar cedo, a gente tem que chegar cedo, né? Pra encontrar com a turma. Aquela concentração, né? A concentração, olha aí. A Lívia. Já tá por dentro. Já tá por dentro aí de todos os esquemas. Pra concentração. E aí pra isso você tem que estar confortável do começo ao fim. Obrigada, Fernanda. Mais um look aí. E aí a Esca vai entrar com outro look. Que é sugestão aqui da Lívia para o camarote. Olha que short lindo. Gente, essa cor é maravilhosa, né, Lívia? Pint, né? Lindíssimo. E aí já vem também a questão do alfaiataria, né? Que é super tendência também. Muito chiquezinho, né? A gente sempre vende bastante short em alfaiataria. Nosso carro-chefe, na verdade. Tem muitas opções de cores de short em alfaiataria. E montei também com o cropped de lurex. Com toda essa pedraria que fica super lindo. Olha que combinação de cores lindas, né? O pink com prata. Super, super lindo. É, a blusinha, ela colocou por dentro, mas é um cropped mais curtinho. Ela é mais curtinha. Olha aí. Você pode estar tirando, montando também com outros pés. Você pode botar, deixar, fica à vontade. É porque a Esca ela colocou aqui por dentro para você mostrar, para mostrar as opções, né? De como você pode usar. Mas é uma blusinha mais curta. Isso. O cintinho do short é material coberto, no mesmo tom da peça. O pink já remete à alegria da festa, uma cor mais vibrante. Muito bacana. Gostei, viu? Tá linda. Você vai estar linda e confortável ao mesmo tempo. Perfeito. É roupa para dançar e brincar a noite inteira, viu? Exatamente. E para estar linda aqui na hora das fotos, que a gente sabe que todo mundo gosta de fazer foto, né? É. E todo mundo olha a roupa. É. E a pessoa está na foto, Lívia. Não tem como. Então, olha, lá na loja de Chiquérrima, você vai encontrar todos esses looks que são lindíssimos. Obrigada, Esca. Agora a Fernanda já está assim, bem Cláudio Leite, né? Não, agora você ia para lá atrás, viu? Ela veio para cantar em cima do trigo. Olha que perfeição. Meu Deus. Olha isso. Arrasou. O shortinho naquela mesma pegada, né? Pegada, né? É preto e branco que são peças clássicas, como eu sempre tenho falado aqui. Coloquei também essa proposta de jeans confortável. É um rotezinho com detalhes também em pedrares, o cinto, tá? Com esse bode também em pedrares. Porque, me carinho, é isso. É extravasar, é brilho, é paetê, né? A gente tem que usar. E aí tem uma aberturazinha do lado, né? Na lateral, para dar toda aquela cinturada que a gente ama, né? Essa proposta de vazado aqui na cintura. É, realmente, você vê pelo vídeo, a Fernanda já tem a barriguinha, tudo no lugar, a cintura. Mas com essa abertura, cria aquela ilusão de ótica, né? Isso, é. Que fica mais ainda bacana. Olha que lindo. E a pedraria prata, nossa, parecem cristais, né? E ele, assim, ele tem manga, mas ele é tule, né? Então, assim, tem aquele favorecimento de, assim, de ficar tão confortável, né? Bem confortável mesmo. E não fica mais fresquinho também, né? Não fica tão quente, porque tem o tule, tá? Então, assim, a proposta é realmente bem legal. Não fica tão quente. Lindíssimo, lindíssimo. Fernanda, arrasou com esse look. Arrasou. Ele é o sensual na medida, você vai estar lindíssima e arrumada. Qualquer coisa, faltar a Cláudia Leite lá, você pode subir no trio. Que vai dar certo, né, Lívia? Vai sim. Podemos chamar aqui a Iesca, as duas juntas, pra gente encerrar aqui a nossa participação, a participação da Lívia. Trouxe looks lindíssimos. Pode entrar, Iesca. Olha aí, as duas, nossas duas últimas sugestões de hoje, pra você ver a pegada, né? É, tênis, shortinho jeans e um body bem brilhoso, né? Bem chamativo. O outro, uma papete, shortinho alfaiataria e um cropped. Então, são duas propostas diferentes e igualmente lindas. Perfeitas. Olha isso. Você vai estar gatíssima na micarina, confortável, pra dançar a noite toda, viu? Pra chamar a atenção de todo mundo. O maridão vai gostar, o namorado, a namorada, todo mundo. Com quem você for, você vai arrasar, arrasar. Looks que você encontra lá na loja Chiquérrima. Lívia, eu queria agradecer a sua participação, a sua presença, a sua escolha também dos looks. Muito obrigada. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz por estar aqui, contribuindo com esse evento, que é maravilhoso por nós estarmos, tá? Muito, muito obrigada. Pronto, e a Lívia que tá preparadíssima aqui pra correr atrás do trio. Olha aí, é belzeira. Bel, é, bel, é. Já vai correr atrás do trio. Com a família toda manhã lá. Vai todos os dias, Lívia. Não, vou só sábado. Amanhã eu vou trabalhar bastante. Amanhã vai vender as roupas, né? Com certeza. Aí a noite... Ó, partiu. Partiu. É isso aí. Meninas, muitíssimo obrigada. Vocês estão lindíssimas. E aí a gente deu aqui a nossa contribuição pra você, que vai para o camarote, mas não vai estar lá correndo atrás do trio com o seu abadá, mas vai estar no camarote linda, chiquerno, arrumada e confortável dentro do estilo da festa, que é um shortinho, um cropped, uma roupa mais curtinha e também no nosso calor, né? Não dá pra ir vestida demais, porque a pessoa vai torrar. Então, olha, o look da Fernanda até é manga comprida, mas as mangas são de tui. E aí já dá aquele conforto, né? Aquela refrescância. E agora a gente agradece as meninas. Obrigada. Boa festa pra vocês. Eu tenho certeza que todas vão estar lá lindíssimas. Lívia? Com certeza. Obrigada, viu? Eu que agradeço, meu amor. Obrigada.